E todo esse tempo a cabeça tá do lado de fora, tá? Não tá, não voltou, depois que vocês ativou o negócio continua pro lado de fora. Não, perfeito, mas assim, tipo, a cabeça é uma cabeça real, é uma cabeça real, é uma cabeça real. Então, eu quero chegar na conclusão de como que isso foi parar lá dentro, tipo, tentar ver se é uma magia, se é o que que aconteceu ali, se é uma ilusão, eu quero estudar essa situação. Beleza. Rola pra mim um D100 aí. Caralho. Beleza. Você sabe que o Brinks, ele usou uma magia pra reduzir a cabeça, pra caber dentro dessa caixa, e essa caixa, ela é imbuída, por dentro dela, é imbuída com runas. Runas que são um pouco familiar pra você, que são runas anãs, pra manter e conservar a cabeça bonitinha lá e ativar na hora que precisa a cabeça sair. Bom, tá, eu compartilho isso com o grupo, mas a princípio não vejo nada demais, mas eu continuo com ela no... É um brinquedo, em tese, é um brinquedo muito de mau gosto. Ah, viu como a gente consegue tirar do mer essas coisas? É um brinquedo de muito mau gosto. Tá bom, eu vou guardar ela comigo por enquanto. Beleza. Você vai mexer, você quer mexer em alguma coisa da caixa, sei lá, tipo, mexer na manivela, alguma coisa assim? Hum, deixa eu mexer na manivela, vai. Você vai girar pro sentido que a Aruan tava girando ou... Contrário, contrário. Quando você começa a girar o contrário, a cabeça entra automaticamente pra dentro da caixa. E aí, os desenhos mudam, agora que tá contando uma outra história. Não é mais dos meninos que saíram do poço fugindo do lobisomem. Qual que é a história? A história que tá lá agora é de um... De um casal de crianças que foram acompanhar o pai na floresta e se perderam do pai. Só. Só. Agora você pode girar, se quiser girar... Não. Se eu girar pro sentido contrário de novo, pra onde ele tava... Ela não roda, ela não roda. Quando você girou, que a cabeça entrou, ela trava. Ela só gira agora pra fazer a musiquinha e ela pular de novo. Tá, eu giro mais uma vez, então. Ela só faz a primeira... Você toma a volta, então... Ela faz a primeira... E para. E não muda nada? Não acontece nada? Nada. Vou manter ela comigo ainda. Beleza. É sempre bom. Sempre bom. Sempre bom. Isso. Esse negócio não explodir? Agora sim, vocês têm a visão de Barovia. Agora vocês estão na...